Cartões da Steam, Live, PSN e muito mais é na 03 Games. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo e quem acompanha aqui o canal sabe o quanto eu gosto de jogo de zumbi, né? E aí vale tudo, zumbi, infectado e tudo mais. E agora você confere um top 10 com os melhores jogos, na minha opinião, que apareceram na E3 2018 com a temática de terror barra zumbi. Já adianto que algumas posições foram muito, mas muito difíceis de escolher, fiquei com o coração na mão, mas sem mais delongas, bora pra lista. Começando com o modo zumbi de Call of Duty Black Ops 4. Ele fica em último só mesmo por não ser um jogo completo, mas faz parte do game de uma maneira bem marcante, evoluindo bastante e se tornando cada vez mais importante em um novo COD, que chega agora em 12 de outubro pra PC, PS4 e Xbox One. E em nono lugar vem Metro Exodus. Ele fica em uma posição tão baixa assim, principalmente porque os inimigos são o mais longe de zumbis clássicos dentre todos os jogos da lista. Ainda assim, o esquema de sobrevivência e as criaturas medonhas garantem o seu lugar por aqui. Ele chega em 22 de fevereiro de 2019 pra PC, PS4 e Xbox One. E Dying Light chega em oitavo lugar. Ele promete ser mais aterrorizante ainda que o primeiro e as escolhas do jogador vão afetar o gameplay ao longo da jornada, modificando, por exemplo, o comportamento dos infectados. Ah, e o esquema de parkour é mantido, claro. O seu lançamento é no ano que vem pra PC, PS4 e Xbox One. Passando pra sétima colocação, vem um dos games menos conhecidos da lista, mas nem por isso deixa de ser assustador e tenso. Call of Cthulhu combina um gameplay em primeira pessoa com elementos de RPG, permitindo que o jogador explore um mundo semi-aberto. Ele chega ainda em 2018 pra PC, PS4 e Xbox One. E em sexto lugar vem a conclusão da longa e árdua jornada da Clementine, com a temporada final do jogo da Telltale Games baseado em The Walking Dead. Tem toda a evolução da personagem e mais liberdade na exploração do cenário. O primeiro episódio é lançado pra PC, PS4 e Xbox One em 14 de agosto. Depois ele chega em outras plataformas. E na quinta colocação tem mais The Walking Dead. Dessa vez o jogo é de outra produtora, a Overkill. O esquema aqui é gameplay em primeira pessoa e inspirado na série de TV. No estilão Left 4 Dead, o game traz cooperativo pra quatro jogadores, mas cada personagem tem habilidades únicas. O game sai em 6 de novembro pra PC, PS4 e Xbox One. E em quarto lugar vem outro game buscando preencher o vazio no coração dos que esperam, assim como eu, por Left 4 Dead 3. O game de World War Z traz aquela cena clássica de zumbis se empilhando aos montes. O gameplay aqui é em terceira pessoa e em alguns momentos vão ter cerca de 500 zumbis ao mesmo tempo tentando te destroçar. Também com um cooperativo pra quatro jogadores, ele chega em 2018 pra PC, PS4 e Xbox One. E em terceiro lugar vem um dos meus jogos mais aguardados. Days Gone já aposta no modo pra um jogador, prometendo uma história envolvente. Mas claro que o foco é em sobreviver nesse mundo pós-apocalíptico e lidar não apenas com os infectados, mas também com outros humanos. Isso sem falar nos bichos infectados, como lobos e ursos. O game chega em 22 de fevereiro do ano que vem pra PlayStation 4. E The Last of Us Part 2 teve um grande destaque na E3 esse ano, conquistando a segunda colocação da minha lista. Tudo bem, esse é daquele tipo de jogo que entraria pra primeira posição em muitas listas. Mas eu tive que escolher um, né? Fazer o quê? No vídeo apresentado, a gente vê a Ellie mais madura e um gameplay voltado pra furtividade. Só que infelizmente sem a presença dos infectados, que vão tá no game, que sai pro PlayStation 4 ainda sem uma data definida. E em primeiríssimo lugar, eu coloquei Resident Evil 2. Tá, tudo bem, é um remake, mas é praticamente um jogo novo, vai. Novos gráficos, câmera, jogabilidade, tudo adaptado pros dias atuais. Se o jogo original marcou época, nesse o Leon e a Claire tem tudo pra satisfazer a nostalgia dos que já jogaram e atrair a atenção de quem não teve ainda a oportunidade. A espera de três anos depois do anúncio deve ter valido a pena, já que pelo que foi mostrado, ele tem tudo pra ser um clássico jogo de terror e sobrevivência com zumbis. Com lançamento marcado pra 25 de janeiro pra PC, PlayStation 4 e Xbox One. Tá aí, essa é minha lista, e você, concorda? Adicionaria algum game? Tiraria outro? Mudaria as posições? Deixa o seu comentário e agora eu convido pra que você continue no canal clicando em algum dos cards que devem tá aparecendo na tela com outros vídeos. Se inscreve, lembrando sempre de marcar o sininho pra receber as notificações e não perder os próximos vídeos. E claro, aquele like maroto é sempre muito bem-vindo e eu agradeço bastante, beleza? Até mais, valeu e tchau!